Música Olá amigos do portal tvprefeito.com Eu estou em Duque de Caxias Ao lado do vereador mais votado no município Eduardo Moreira, reeleito Eduardo Moreira, primeiramente, parabéns em nome do nosso portal Eu gostaria que você colocasse, como é que você recebeu Essa expressiva votação aqui no município da Baixada Fluminense O povo te reelecendo Eu queria agradecer a todos, na verdade, deram o voto de confiança na gente Por estar esse carinho, obrigado a todos Assim, na verdade, é o reconhecimento do trabalho Fui um dos vereadores mais presentes na Câmara, um dos mais atuantes Sempre batalhei e briguei, na verdade, para defender o direito da sociedade E as pessoas realmente reconhecem esse trabalho Então eu quero agradecer a todos, obrigado por esse carinho Dizer a todos, vocês podem continuar contando comigo Podem contar continuando daquele que tem um compromisso aqui no município Daquele que não comece hoje Eu sou filho do Luiz Deputado Geraldo Moreira Que tem uma carreira de 30 anos Tem uma carreira de 30 anos aqui na Política X E eu, na verdade, dou segmento a essa história E, assim, junto com o Alexandre Cardoso A gente, na verdade, vai mudar a história da cidade Eu tenho certeza de tudo A gente, na verdade, vai mudar a história da cidade E você tem uma carreira de 30 anos aqui no município Tchau.